Tainara Souza pilotava a bis com placa de coronel vivida quando foi de encontro ao caminhão emplacado na capital do estado. Os veículos seguiam em sentidos opostos da rodovia e acabaram batendo na entrada da linha Cristo Rei. Embora o corpo de bombeiros tenha enviado militares para resgatá-la, quando a equipe chegou, a garota já estava morta. Já o caminhoneiro Jackson do Carmo Tristão, que tem 37 anos, estava em estado de choque e precisou ser encaminhado à unidade de pronto-atendimento. O local do acidente foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal para que a criminalística pudesse periciá-lo. E ao fim do procedimento, o corpo da jovem foi recolhido a Pato Branco pelo IML. Tainara cursava enfermagem na FADEP e trabalhava como operadora de som na Rádio Voz do Sudoeste, onde era colega de trabalho do pai, o radialista Jota Souza. A mesma rodovia já havia sido palco de outro acidente no mesmo dia, quando por volta das 8h15 da manhã de sexta-feira, um clio capotou no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco. De acordo com a PRF, o jovem de 23 anos que o conduzia perdeu o controle quando estava na rua Ivaí. E depois de cair em um barranco, o carro foi parar às margens da BR-158. Apesar de ter deixado grandes danos no automóvel, o impacto provocou apenas ferimentos leves no rapaz, que foi levado pelo corpo de bombeiros à UPA. Já no entardecer de sábado, mais uma situação foi registrada no trajeto que liga Coronel Vivida a Pato Branco. Por volta das 6h15, cerca de 31 toneladas de madeira compensada que eram levadas por um caminhão ficaram espalhadas à beira da pista. João Maria Vieira, que tem 52 anos e dirigia o Scania 380 de Irani, apanhou o carregamento em Jaguaria Iva com destino a Santa Lúcia. Mas as amarras que prendiam a carga estouraram e o produto caiu. A carreta ficou atravessada no meio da pista e interrompeu o trânsito. Mas felizmente, ninguém se feriu neste caso.